Você deve ter perguntado, quando viu a capa deste vídeo, o que é que a foto da Elisa Regina dando gargalhada tem a ver com o caso Flor Delis. Calma que eu já vou explicar, porque, como diz o meu amigo André Carpano, o manto é forte. Olha, antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou o Rafner, falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Vô da Coruja. E já quero te pedir, faça sua inscrição, venha fazer parte desta grande e abençoada família. Hoje, dia 9 de julho de 2021, o dia que eu gravo este vídeo, já somos uma família de quase, quase 249 mil integrantes, e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero também agradecer a você que já é inscrito, que já é inscrito aqui no nosso canal. Muito obrigado. Eu não tenho como agradecer, não tenho palavras para agradecer a sua inscrição. Vocês que se tornaram membros, eu agradeço também pelo seu like, pelo seu comentário e por sua crítica construtiva. E vamos lá. Olha, quando eu tinha 15 anos de idade e comecei a aprender a tocar violão, eu me dediquei bastante à música popular brasileira, MPB. E, para mim, na minha opinião, talvez não seja a tua, para mim, a maior cantora que o Brasil já teve foi a Elis Regina. A gaúcha Elis Regina, que até o momento, para mim, ela não foi superada. Então, vamos para a pergunta. O que é que a Elis Regina tem a ver com a Flor Delis? Ambas cantoras guardando-se as devidas proporções. A grande diferença da voz da Elis Regina para a voz da Flor Delis. Agora, há um detalhe que nós podemos comparar entre a Flor Delis e a Elis Regina, que é a capacidade de interpretar. A Elis Regina, além de cantar, ela interpretava, ela atuava como uma atriz. Então, ela passava o sentimento, ela passava a emoção. Você sentia a música, a letra da música que ela estava cantando. A Flor Delis também interpreta muito bem. Só que, no caso da Flor Delis, não é cantando. Ela interpreta muito bem quando ela vai falar sobre esse caso, no qual ela é a protagonista. Nada diante de Deus fica oculto, escondido. Pois bem, Elis Regina gravou a música no início da década de 70, cujo título é Vou Deitar e Rolar, ou mais conhecida como Quá Quará Quá Quá. A letra diz o seguinte, o início da letra desta música. Não venha querer se consolar, que agora não dá mais pé, nem nunca mais vai dar. Também, quem mandou se levantar? Quem levantou para sair, perdi o lugar. Agora, cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quará, quá, quá. Quem riu? Quá, quará, quá, quá. Fui eu. Portanto, baseado na letra desta música, eu também pergunto a Flor Delis. E agora, cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Lembremos que a Flor Delis fez alguns vídeos rindo, quá, quará, quá, quá. Dando risada, dizendo que ia dar a volta por cima. É, pode vir tribulação que eu vou passar por cima. Pode vir isso e aquilo que eu vou passar por cima. E agora só há motivos para ela chorar. Nada diante de Deus fica oculto, escondido. Pois ela sofreu uma nova derrota agora no CCJ. E, ao meu ver, ela está mais próxima de perder o seu mandato e, consequentemente, ser presa e ficar presa até o júri popular. Essa é a minha opinião. Agora eu vou ler uma matéria que saiu no site camara.leg.br. É um site oficial da Câmara Federal e o título diz Relator na CCJ apresenta parecer contrário a recurso da deputada Flor Delis contra a decisão do Conselho de Ética. Pedido de vista, adiou a decisão na CCJ para a próxima semana. O deputado Gilson Marques apresentou nesta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, parecer contrário ao recurso apresentado pela deputada Flor Delis contra a decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que aprovou, em junho, a perda do mandato da parlamentar. O parecer de Marques não chegou a ser votado pela comissão em razão de um pedido de vista. Flor Delis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói, Rio de Janeiro. Ela nega e acusa duas filhas. No recurso apresentado à ACCJ, a parlamentar pede, entre outros pontos, que o processo instaurado no Conselho seja declarado nulo por uma série de vícios, como, por exemplo, falta de apreciação das teses arguídas pela defesa, inversão na ordem dos atos probatórios, cerceamento de defesa, suspeição do relator e descumprimento do prazo previsto para apreciação do parecer. Quanto à suspeição do relator, deputado Alexandre Leite, do DEM São Paulo, a argumentação é de que o parlamentar havia antecipado a sua posição em live com blogueiros na internet. Lembrando que essa live a qual a matéria se refere é a live que nós fizemos no canal Rede Rio TV, o Sesteto. Sou eu, o Marcondi, do canal Rede Rio TV, o André Carpano, do canal André Carpano, o Isaac Lobato, do canal Isaac Lobato Notícias, o Barba Ruiva, do canal Valdir Gomes, o Barba Ruiva, e o Pastor Ricardo, do canal A Voz do Povo Oficial. Nessa live, o deputado Alexandre Leite pediu para participar e ele participou e ele foi imparcial respondendo às perguntas, inclusive, que nós fizemos. Segundo Gilson Marques, no entanto, em que pese a defesa afirmar que anexou vídeos comprovando o ocorrido, a Comissão de Constituição e Justiça confirmou que não recebeu qualquer vídeo anexado ao recurso. Marques também ressaltou que não há vedação que possibilitaria a nulidade do processo, mesmo que o fato narrado pela defesa tivesse ocorrido. Quanto ao prazo, Gilson Marques afirmou, entre outros argumentos, que o prazo, inclusive, já se prolongou em favor da recorrente, uma vez que a apreciação em plenário para processos que concluírem pela perda de mandato é de 90 dias úteis, e já se passaram 98 dias úteis até a data de apresentação deste parecer. O deputado também considerou todos os outros argumentos do recurso desprovidos de mérito e, portanto, voltou pela sua improcedência. Além de não concordar com os argumentos para o recurso, o deputado Gilson Marques disse que os indícios, em sua visão, são robustos para a decretação da perda de mandato da deputada. Abre aspas para ele. Eu considero que é altamente injusto inocentes pagarem os salários de políticos e respeitarem as leis feitas por eles, quando eles, os políticos, deveriam estar presos. Fecha aspas. Mas afirmou o deputado Gilson Marques. Parabéns. Para a advogada de Flor Delis, Jandira da Rocha Silva, o debate na CCJ, que deveria ser de rito processual, se divirtuou para o mérito. Abre aspas para a advogada da Flor Delis. A defesa se preparou para vir à CCJ para um debate de rito. No entanto, nós, mais uma vez, voltamos ao debate de mérito, que é o debate sobre a participação da deputada no crime. Então, essa defesa não pode deixar de entender que esse debate é muito mais político do que o debate de rito. Segundo a advogada, a deputada corre o risco de perder o mandato por um crime que não está comprovado por nenhum tribunal. Alexandre Leite disse que todos os ritos foram corretamente conduzidos no Conselho de Ética e o processo precisa seguir, pois Flor Delis, em sua visão, representa um perigo para a sociedade. Essa também é a minha visão e acredito que da maioria das pessoas que acompanham este caso. Abre aspas para o deputado Alexandre Leite. Nós oportunizamos todas as defesas cabíveis à deputada Flor Delis. Findou o processo e eles não apresentaram prova alguma. Ela se utilizou do mandato para coagir testemunhas. Enfim, tudo isso foi debatido no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ela demonstra ser uma figura perigosa para a sociedade. Não é só uma vergonha para o parlamento. Ela é perigosa para a sociedade. Ela coage e testemunha. Ela ameaça. É a única no processo todo que não está presa. Fecha aspas. Lamentou o deputado Alexandre Leite. Se aprovado o parecer de Gilson Marques na CCJ na próxima semana, o processo de perda de mandato segue ao plenário. Para cessar o mandato, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados em votação aberta e nominal. Olha, na minha opinião, como já falei em outros vídeos, volto a repetir que a Flor Delis nem sequer era para ter sido eleita deputada federal. A Flor Delis, quando ela se candidatou, ela estava cometendo no ato da prática de um crime previsto no Código Penal Brasileiro. Que é qual, Raffner? A adoção à brasileira, como é vulgarmente conhecida essa prática criminosa, que é você pegar o filho de uma outra pessoa e registrar como se filho seu fosse. E a Flor Delis fez isso. E quando ela se candidatou, ela estava na prática deste crime. Logo, não poderia nem sequer ter se candidatado. Então, na minha opinião, o mandato dela é ilegítimo. Mandato dela não, hein? Atenção. Mandato que pertence ao povo, principalmente ao povo do Rio de Janeiro, que, confiando nela, acabou elegendo uma mulher que, na minha opinião, não deveria ter sido eleita nem síndica de um prédio, quanto mais uma deputada federal. Mas, apesar dos pesares, vamos aguardar. Eu tenho esperança de que ela seja devidamente caçada. e espero que, como no caso do tal Jairinho, que teve o seu mandato de vereador caçado por unanimidade, eu espero que, também no caso Flor Delis, ela seja caçada por unanimidade. Ou melhor, ela não. O mandato que ela, de forma ilegítima, está exercendo. Bem, eu quero agradecer a tua audiência, quero agradecer a tua inscrição aqui no canal, o seu like, o seu comentário, a sua crítica construtiva, a sua opinião, neste caso. Deixa aí a sua opinião, o que é que você pensa. Claro, você tem todo o direito de pensar de forma diferente daquilo que eu penso, mas deixa aí a sua opinião no espaço destinado aos comentários. Já quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar você que faz aniversário hoje, 9 de julho. Parabéns, que Deus te dê. Vida longa, com muita paz, saúde, felicidades, prosperidade, realizações de sonhos. Nunca se esqueça que você é muito importante para nós e que aqui no canal O Vôo da Coruja, a verdade foi, é e sempre será soberana. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Nada diante de Deus fica oculto, escondido. O Vôo da Coruja, 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 Obrigado.